É isso aí pessoal, vídeo aqui de como transformar roteador em repetidor de sinal E nesse vídeo aqui eu tô com um roteador TP-Link aqui Ele era usado pra internet, agora eu quero transformar num repetidor E primeiramente a gente vai ter que resetar as configurações dele, tá? Vamos aqui ligar somente na tomada, na fonte dele, né? Tô com a fonte aqui, ó, já ligado na tomada Vou ligar aqui o roteador Reparem que ele ligou E aqui, ó, atrás dele tem um botão Alguns são um furo pra você espetar com um palito, mas esse aqui é um botão pra resetar Esse botão você tem que segurar, tá? Segurar esse botão Apertei o botão, tô segurando aqui Durante alguns segundos Ó, acendeu todas as luzes, viu? Ele agora está resetando O aparelho estando resetado, né? As configurações dele Nós vamos ter que entrar agora na página do aparelho Eu vou ensinar isso agora Vamos pra tela Vou fazer pelo celular, mas você pode repetir o procedimento pelo computador É até mais fácil no computador Você vai repetindo aí Pode ser pelo celular também Copiando o que eu vou fazendo E você vai configurar aí facilmente ele como um repetidor de sinal, tá? De outro Wi-Fi Agora nós vamos precisar olhar aqui, ó Nesse adesivo nas costas do roteador E nós vamos precisar dessa senha aqui, ó Tá vendo? Embaixo desse segundo código de barras aqui, ó Terceiro código de barras Tá vendo? 901404 No seu aí, provavelmente é outra senha, tá? Outra senha E depois nós vamos precisar dessas duas senhas aqui, ó Também, ó Admin, admin, tá vendo? Nós vamos acessar esse site Aqui, ó TP-Link, Wi-Fi, .net E vamos colocar admin, admin Vou mostrar como é que se faz isso na tela do celular Aqui, pessoal Agora eu tô com o Wi-Fi do celular aberto E esse aqui, o TP-Link É o que eu quero transformar no repetidor, né? Então eu venho Vou colocar a senha que está Nas costas do roteador Naquele adesivozinho Embaixo do código de barra, né? Então eu tô aqui Colocando a A senha padrão Vem Nele Colocada a senha, pessoal Ele vai Conectar, ó Conectou No roteador E Conectando no roteador Eu vou agora no Google Chrome, tá? E vou digitar aqui na Na barra de pesquisa Esse número aqui, ó 192.168.0.1 Se não funcionar, galera Digitando isso aqui Você digita aquele link Que tá embaixo da Que tá lá no adesivo também E se não funcionar Nem isso aqui Nem o link Você pode mudar esse zero aqui Esse penúltimo número Que é o zero Você pode mudar pelo Ponto 1 Aí vai ficar Ponto 1.1 Entendeu? Mas aqui no meu É 0.1 E normalmente no seu Deve ser também Agora vai pedir Essas duas senhas aqui Que tá lá embaixo também Do adesivo O adesivo embaixo do roteador No meu caso aqui É admin Admin também Então Entrou na página De configuração Do roteador Tá Agora a gente vai seguir Um passo a passo aqui Rápido Simples Presta bem atenção Primeiramente Eu vou em Wireless Aqui ó Wireless Aqui Eu vou Habilitar essa opção WDS Agora eu vou em Survey Que no seu Pode tá Procurar Né Que vai em português Aqui apareceu Todos os Wi-Fi Da minha vizinhança Tá E vai Tem que procurar Aqui o Wi-Fi Que você Quer repetir O sinal dele Né O seu Wi-Fi Ou de um vizinho Que você quer Repetir o sinal dele Aqui ó No caso aqui Eu quero repetir Esse aqui ó O Paiva Tá vendo? E Presta atenção Nisso aqui ó Channel É o 2 Tá vendo? Canal 2 E Você vai clicar Em Connect Conectou Paiva Né Só que aí Vai pedir O que? A senha A senha É Primeiramente Você vai vir aqui ó No canal Desse aqui ó Do Do seu Coisa E vai botar O 2 também Lembra que tava no 2 Lá no Paiva Aqui você vai ter que botar 2 ó Canal 2 E aqui Nós vamos Botar aqui ó O nome do nosso roteador Pra repetidor 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 É Estando em repetidor Nós vamos agora Colocar a senha Daqui do Wi-Fi Que a gente quer Quer repetir né Que é o Paiva Lembra? Wi-Fi Paiva Nós vamos colocar a senha Dele Mas Primeiramente aqui ó Key Type Última opção Tá? Essa aqui E agora vamos colocar a senha Do Wi-Fi No caso aqui a senha Já tá aqui né Você coloca aí a senha Desse Wi-Fi Que você quer repetir E salva Salvou Agora você vai em DHCP Aqui ó DHCP E vai desabilitar essa opção E salva Salvou também Agora você volta em Wireless Agora você vai em Wireless Security Vai na terceira opção Que é aqui ó Essa daqui Terceira opção E você vai colocar a senha Que vai ser o do seu roteador Agora do seu repetidor É a senha do seu repetidor No caso aqui ó Eu vou deixar a mesma senha Que já fica embaixo do adesivo Fica fácil Se eu esquecer Se o cliente esquecer É só olhar ali no adesivo E consegue fazer o login No repetidor Então Só isso É Salva também Salvou E agora Nós vamos em Interface LAN LAN No caso aqui No meu não está escrito isso No meu está aqui ó Network Network E vou em LAN Tá No seu Pode estar escrito Interface LAN LAN Você clica E vai em LAN Aqui Nós vamos mudar O número de endereço De IP Do repetidor Porque não pode ser o mesmo IP do Do Wi-Fi Que você quer repetir Entendeu Não dá conflito Você vai ter que mudar Normalmente O de lá vai estar 0.1 Igual está aqui Então não pode ser o mesmo Mas como Tem como ver Você vai em Configuração Conecta no Wi-Fi Vai em Avançado E ver Mas você Em geral Coloca aqui ó 0.4 Pode colocar aí 0.4 E salva Ok O roteador Está reiniciando Agora As configurações Todas Salvando tudo Não cancele Esse Esse processo Não Não desliga O roteador Espera terminar E já curte O vídeo aí Eu sei que você ainda Não curtiu Está assistindo Mas não curtiu Se inscreve no canal Também O canal está começando Isso ajuda muito A inscrição É gratuita Só aperta aí E vai desconectar Obviamente Afinal você mudou Até o nome Do Wi-Fi Então vai desconectar E agora você vai lá No Wi-Fi Vai lá nas configurações Do Wi-Fi Do seu celular Olha como já apareceu Aqui ó Repetidor O sinal cheinho É que o roteador Está aqui do meu lado Ele agora está repetindo O sinal Desse Fiver Entendeu? Eu não preciso mais Me conectar diretamente No Fiver Agora eu posso me conectar No repetidor Que tem um sinal melhor Então ó A senha que eu botei No repetidor Eu deixei a mesma senha Que está embaixo Do adesivo Então eu vou botar A minha senha aqui Coloquei a minha senha aqui Galera E meu celular Está conectando No repetidor Pronto Agora conectou No repetidor Olha como o Wi-Fi Está funcionando Perfeitamente Agora ó Como carrega o YouTube Tá? Ó Vou botar um vídeo Aqui ó Deixa seu like Curte Se inscreve no canal Comenta alguma coisa Se funcionou Comenta aí por favor Só comentar Funcionou Que aí O YouTube entende Que o vídeo é relevante Então Valeu galera Tchau 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 Tchau